Temas espinhosos para adolescentes. Eu vou fazer perguntas para você e você, como todo adolescente, quando eu apertar... Enfiei o dedão na tua água e isso aí. E quando eu apertar essa campainha, você muda de opinião. Ok. Peraí, isso aqui é para você bater, não para mim. Eu ia falar, não quero responder, não. Não, mas não tem problema. Ah, ok. Larissa, não mexe nas minhas coisas, não. Eu tô aqui com... Ai, eu tô com muita vontade já no seu programa. Tem 18, não tem? Eu tenho, eu vim aqui. Ah, vamos beber? Que isso? Por favor. Uma senhora grávida, beijando uma chiquitita. Que isso? Ei, a sua carrossel, por favor. Deus que me perdoe, senhor. Ah, menina, já esqueci. Sabe quem eu acho que nasceu? Caramba, que coisa. Alguma coisa nasceu. Se não foi milho, foi criança, foi alguma coisa. Você acha importante continuar estudando, mesmo fazendo sucesso? Com certeza, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque depende do nosso futuro, depende disso. Eu acho que a gente tem que viver uma vida muito adoidado e focar aquilo que a gente realmente tem prazer de fazer. Você acha que Léo é o homem da sua vida? É, acho que sim. A gente tem uma sintonia muito boa e pode ser que amanhã mude de ideia. Tá ótimo. E você é consumista? Eu sou bastante consumista. Tá bom. Você começou muito cedo. Você, eu com 11 anos, por exemplo, tava sendo demitida da Xuxa e depois foi Marlene. Que isso, gente. A galera que odeia Marlene aqui. Eu tinha sido demitida e você já tinha atuado em não só um, mas dois filmes. Você tinha feito essa maldita vontade de ser pássaro e o Palhaço, que foi maravilhoso. Onde você conheceu o Celton. Você fez teste pra entrar pro Palhaço? Fiz. Fiz teste pra entrar. E o Celton tinha também uma garota pra assistir em São Paulo, que ele iria até São Paulo pra assistir essa menina, mas ele me conheceu antes aqui no Rio. E aí, eu fiz esse teste. Foi uma doideira. Inclusive, o Celton tem gravado esse teste, onde eu imito a Lady Kate e conquisto o coração de Celton Mello. Por favor. Faz um tempo que eu não faço, desculpa. Eu vou providenciar o vídeo pra você. Tá ótimo. Ah, tá bom. Eu li num adesivo numa Kombi, que você pretende estudar cinema. Isso. Mas pretende dirigir, ser diretora. Aham, é. Esse amor veio por conta de eu observar muito o Celton fazendo isso. E os diretores, hoje em dia, me dão muito esse espaço pra eu também aprender. Porque a prática é muito importante. A vida como atriz. Ah, eu não sei. Talvez mais pra frente, quando eu pensar em... Quando tiver vinte e dois. É, é, é. Mil reais. Tem que escolher. Pá. É muito difícil. Atuar. Mil reais. Larissa. Mil reais? É, mil reais. Poxa vida. Aqui. Pra você não é nada. Paulinho e Vilhena é coisa pra caralho. Pum. Uma coisa aqui que eu acho que meu pai vai até ficar envergonhado. Ele fala que cinema é igual dor de barriga. Dá rápido, né? Dá forte, passa rápido. Entendeu? Nada dele, meu amor. Quando seu pai engravidar, querida, ele vai ver só. Então, cinema... Ah, Disney... Entendeu? É... Dor de barriga, Disney Selton. Tá maravilhoso. Maravilhoso.